Chegou ao final de mais um programa Tendências e Negócios, mas não perca a nossa próxima edição, que traremos como sempre assuntos imperdíveis. O nosso novo quadro Economia com Júlio Miragaia da Codeplan e por final o lançamento do famoso Festival de Inverno do Pontão. Veja o que os donos dos estabelecimentos do local falaram sobre o evento. Fique ligado, nosso portal na TV Tendências e Negócios no www.tendenciasenegocios.com.br. Te vejo lá! Tendências e Negócios no www.tendenciasenegocios.com.br. Te vejo lá! Tendências e Negócios no www.tendenciasenegocios.com.br Legenda Adriana Zanotto